E aí galera, beleza? Voltamos aqui com o Poké Arena Saga e o seguinte, hoje minha missão é fazer um negócio diferente, tô com bastante diamante, tá vendo ali ó, 3.045 diamantes e aqui no, quando você clica em Shop, aqui embaixo, você consegue pegar ali os pokémons, eles mostram os gratuitos, aqui 2 a 4 gratuitos, eu vi um negócio bem ruim, quer ver ó, uma Shop, oba, horrível, tá, daí vai passando no tempo aqui ó, por exemplo, eu vou ganhar um de 2 a 5, daqui uma hora e pouco, daqui a 47 horas eu posso ter acesso ao de 2 a 6 gratuitamente que ele vai aparecendo, né, mas tem a questão de você clicar pra comprar com diamantes, então por exemplo, aqui esse Banha Grit Ball, ele mostra que eu vou receber um pokémon se eu clicar aqui de 3 a 5, desculpa, de 3 a 6, ele custa 1.988 diamantes, e tá escrito aqui ó, que a primeira compra, é, você vai ganhar um de 6 estrelas, um cartão de 6 estrelas, ou seja, se eu fizer uma compra aqui, já é certeza que eu vou ganhar um pokémon de 6 estrelas, é isso que eu vou testar agora, beleza? Eu tô com meus pokémons, deixa eu te mostrar, ah, depois eu mostro quais que eu tô, eu só tenho o Charizard agora de 6 estrelas, então eu preciso de um pokémon de 6 estrelas, que não tem desvantagem, vamos lá, vamos gastar 1.988 de moeda, de moeda não, de diamante, vamos lá, você tem certeza? Sim, eu tenho certeza, confirma, tcharam, nananana, o que que vai vir? Nossa, veio um monte, nossa, calma, cadê o de 6 estrelas? Ah, tá aí embaixo da minha cara, vamos ver, tcharam, Machamp, ah, Thiago, conseguiu o Machamp, velho, não tem desvantagem, qualidade, ó, Machamp, o Crab, o Metapod, o Poliwag, o Bubassauro, Raunter também, Krab, Golding Nossa, Thiago, só veio Pokémon ruim, cara Tirando o Machamp, né Então eu gastei 2 mil 2 mil de diamante pra pegar o Machamp Mas tá bom, Pokémon de 6 estrelas é difícil Não sei nem como que eu ia conseguir o Machamp Qualidade demais, vamos colocar o Machamp Deixa eu voltar minha cara lá pra cima Beleza Então vamos botar o Machamp aqui nos meus Pokémons Olha a minha line up É, o Machamp vai estar level 1, né Então o que eu faço? Eu vou dar uma treinada nele Então eu vou vir aqui no treino Vou adicionar o Machamp Level 1 Tudo bem, já confirma, coloco aqui Boto pra treinar daqui a Daqui a 8 horas ele vai estar no level 23 Que é pouco ainda, mas é fácil Aumentar o level Então você viu, né, você quer um Pokémon de 6 estrelas Facilmente É só você esperar ali juntar bastante moeda Tem esse negócio aqui, ó, que ganha moeda também Esse Slot Machine Agora eu preciso de 1057 pra poder brincar nessa máquina Eu brinquei na máquina Deu bastante moeda e agora Por isso que eu comprei esse Pokémon Beleza, agora eu tenho o Machamp Então de 6 estrelas eu tenho o Machamp e o Nosso amigo Charizard E eu tô quase pegando O Venossauro, quer ver, ó Aqui na minha bag Equipamentos Não, aqui equipamentos Bag Package Ó Gênes do O Venossauro eu tenho 10? Não, do Venossauro, cadê? Aqui, ó 23 gênes do Venossauro, tá vendo? Aqui, ó Então Não, não dá pra usar agora Preciso de 30 Pra conseguir evoluir O meu Venossauro pra Venossauro E onde que eu consigo evoluir isso? Aqui na missão Ó No Arena Tem essa lojinha da Arena aqui, ó Que eu posso comprar A cada 30 mil pontos Então você vai evoluindo na Arena E pega esses pontos Pra conseguir esses gênes Com 30 gênes você consegue evoluir Pokémon Massa demais, né? Então Bora evoluir No meu Machamp Game over